E aí meus amores, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e gente, eu nunca uso óculos, mas eu acho que esse vídeo eu vou deixar de óculos, beleza? Bom gente, hoje vamos reagir, bater de palmas, Ayo Aoi Todo Jujutsu Kaisen do Kaito, cara Mano, muita gente tá me pedindo esse som, cara, então ele deve ser incrível, tá? Se inscreve no canal, gente, batemos todas as nossas metas esse ano, vocês são incríveis, estão realizando meus sonhos, beleza? Cara, não sei se eu fico de óculos, eu vou ficar de óculos porque eu tô ficando cego, galera, infelizmente Mas enfim, se inscreve no canal, comentem, vai lá na comunidade, tô sempre falando com vocês lá, me segue no meu Instagram Tô sempre, meu Deus, eu tô muito bugado, tô sempre interagindo com vocês, essa daqui é a Cacau, beleza? Mas enfim, gente, vamos lá, vamos lá, vamos liberar pra vocês aqui, cara, e é isso aí, mano É isso aí, vamos botar meu fone aqui Ei, e é isso, cara? Vamos ver quem que fez aqui, ó, tem Spotify já Tem tudo, cara, a letra foi do Kaito, o Tag faz tudo, cara, também Edição desse mano aqui, instrumental Black, thumbnail foi zerado, irmão, e é isso, Cle Já amei o beat, irmão, já amei o beat, é isso aí Já amei o beat Eu não faço ideia que anime é esse, tá? E dependendo da resposta Posso te matar? Como me diga pra mim? Qual tipo de mulher você gosta? Personalidade, foda, entendo Péssima resposta Toda, toda, sem ninguém Responda agora com o seu tipo de mulher Não faço ideia que é o tipo de mulher É um samurai Ah tá, eu reagi a essa música, cara, desse cara Vai tá aqui o kart Ou já passou, não sei Mano, ele falou esse cara incrível, velho Tá todo quebrado E sua vontade é matar o espedeiro Faça o que quiser Mas se me der uma ordem de novo Eu mato você Ah, ah Batei um cara chato Chato também é Tudo eu tentei diante Até aquele esporte Ela chegou em mim e perguntou Qual o seu tipo de mulher Qual assim, mano? Que pergunta é essa? Eu não sei responder Sabe a sua resposta Foi perfeita O que é isso? O que é isso? Que eu sei Acho que nós somos Menos que ele segura Seria um insulto Por isso não me seguro Eu gosto de como luta Mas espera só para tudo O tempo do seu soco está atrasado Isso precisa muito melhorar Ao menos que queira continuar frá Tem palavras que estão lutando A continuidade Desculpa aí Maldição melhor na frente Não vou te ajudar na batalha Até acertar corretamente Mano, que top, velho Ah, mano, esse cara vai morrer De certeza, mano Que sempre é assim Nossa, mano Que foda, velho Meu Deus do céu, mano Responda agora qual o seu tipo de mulher E não sei se bater de palmas Pra te acabar É do cara da venda, não é? É do cara da venda, não é? Mano, selado, velho Dia 30 de outubro foi o dia que Naruto nasceu, né Ele foi selado dia 31, olha só Reagir isso, mano Reagir isso, velho Vai lá ver, gente Ah, mano Mano, o bicho tá muito bom, velho Parabéns pra quem fez, mano Nossa Ele perdeu o braço Mano, arrepiei, arrepiei Meu Deus, mano Arrepiei tudo, velho Mano, que top, velho Meu Deus do céu, mano Nossa, mano Velho, o que foi isso, irmão? O que foi isso aí, velho? Maluco Surreal, mano Cara, esse Kaita é muito bom, velho Eu quero deixar, velho Um parabéns especial pra quem fez o beat, irmão Cara Sério O instrumentado foi o Black, né, cara Black, mano Você é foda demais, moleque Que isso, velho Mano, quanto a música Eu não assisti esse anime Então eu não conheço muito bem sobre esse anime Então eu não consigo falar muito pra vocês Beleza Mas enfim, gente Cara Eu achei a edição surreal É a forma que ele Demonstra o personagem Que ele se vive dentro do personagem Eu nem conheço o anime já É, consigo sentir um pouco disso É, gente Vai lá nos outros vídeos Cara, deixa o card De algum momento do vídeo aí É, que eu reagi a essa música também Não essa música Mas esses personagens já Beleza Então é isso, gente Até a próxima Fiquem bem Amo cada um de vocês Tchau